Olá, por acaso você já ouviu falar sobre arte núbica? Pois é, esse gênero criativo foi criado pela artista argentina Mireia Baglietto. E nesta semana ela está em Blumenau visitando alguns familiares, mas também participa de uma roda de conversa aqui na FURB para a comunidade. E a gente não ia perder essa chance de entrevistá-la, não é mesmo? Portanto, como ela só fala em espanhol, a gente também convidou o professor de pós-graduação em desenvolvimento regional, Luciano Félix Floriti, para fazer a tradução para a gente, né Luciano? Muito obrigada. Tudo bem? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada pelo apoio. Inclusive, o Luciano, ele é filho da Mireia? Sou. É isso? Legal. Então, primeiramente, o que é arte núbica? Bom, é uma proposta criativa que eu comecei no ano 80. É uma proposta muito comprometida no área social e no área espiritual, não dogmática. É uma proposta que ela começou a desenvolver nos anos 80. E é uma proposta criativa muito comprometida com a área social e a área espiritual, mas de um ponto de vista não dogmático. bom, isso consiste na creação de grandes espaços com determinadas características que a gente recorre com um espelho. Então, a proposta em si consiste em espaços que são com certas características específicas que ela constrói e que as pessoas percorrem esse espaço utilizando um espelho. E isso é para que as pessoas tenham uma experiência onde não sentem a gravidade, como uma experiência de falta de gravidade. Isso forma parte de grandes, de profundas inquietudes que eu tive de jovem e de criança, de questionamentos sobre a sociedade e por que eu creia o que eu creia e outros questionamentos também que me involucrava a mim como a toda a gente, não? Então isso, na verdade, surge de uma série de questionamentos que ela tinha desde criança, não? De por que as pessoas pensam o que pensam, de por que as pessoas fazem o que fazem, e isso foi, de certa forma, o que estava por trás que levou ela a pesquisar certas coisas que levou a essa proposta. E, bom, essa proposta, melhor dito, as inquietudes eram muito, muito profundas e me di conta que todas, com o correr do tempo, por suposto, de niña não me dava conta disso, mas, com o correr do tempo, me di conta que todas dependiam da relação que eu tinha com o espaço e o tempo. Então, ela se deu conta, e isso não é algo que ela se deu conta quando era criança, mas no percurso da vida dela, que todos esses questionamentos, no fundo, estavam relacionados com como ela vivenciava o espaço e o tempo. Foi muito importante darme conta que, mais ou menos, há 600 anos, nós temos uma estrutura temporo-espacial, tridimensional, que é ajena à realidade do universo, não? Para ela foi importante dar conta também que há uns 500 anos ou mais, que nós na sociedade humana vivemos em uma estrutura, espaço temporal, que é alheia a como é todo o universo, não é? Estes espaços que eu faço estão construídos com uma estrutura que não é cartesiana, não? Não tem três dimensões. Então, eu a desenvolvo com telas... Então, esses espaços aos quais ela se refere, ela tem uma organização desse espaço que não é cartesiana, no sentido de que não está tipicamente organizado em três dimensões como este aqui. E ele é feito a partir de tecidos que são pendurados, colocados no teto, e com isso ela vai moldando o espaço no qual as pessoas entram. Então, as características do espaço, que são estas, que as telas caem, têm muito a ver com as qualidades orgânicas nossas, não com a razão, mas com as qualidades orgânicas, nosso corpo. Essas características desse espaço remetem muito às nossas qualidades orgânicas, não com a razão, mas com as qualidades orgânicas. Bom, isso está colgado do techo, as telas cuelgan do techo, cuelgan hacia as paredes, e eu lhe dou a gente um espejo. Então, colocam o espejo aqui, e tudo o que está no techo se torna um piso. Então, esses tecidos estão todos pendurados no teto, e as pessoas vão, pegam o espelho e andam com ele, espelho, assim como ela colocou. Então, elas passam a enxergar no chão o que, na verdade, está no teto. Passam a ter uma percepção invertida. Então, a pessoa caminha e atraviesa virtualmente tudo isso que está no techo. Então, a pessoa caminha, anda normalmente, e nesse processo ela é como se atravessasse virtualmente todas as coisas que estão, na verdade, no teto. Interessante. E por que escolheu o nome Arte Núbica? Porque a primeira obra que fiz, a chamada Nube, porque era um espaço orgânico, quase imaterial, que estava flotando, e que eu podia atravessar, porque você pode atravessar a Nube. Então, eu tinha essa analogia, não é? Então, a primeira obra dessas características que ela fez, ela chamou a Nube, não é? Porque era um espaço que era um espaço intangível, que você podia atravessar, entrar nele, mas sem senti-lo. Então, por analogia, remetia a uma Nube. Então, a primeira chamou a Nube e depois continuou. E como é que surgiu, assim, como é que é a sua história como artista? Como é que começou? Bom, eu comecei, aos 17 anos, a fazer cerâmica. E fiz durante 24 anos cerâmica, até o ano 78. E deixei, porque... Então, ela começou sua carreira artística, aos 17 anos, como ceramista, trabalhando com cerâmica. Trabalhou há 20 e poucos anos, até o ano 78. E aí, tive a necessidade imperiosa. Estava fazendo escultura já há vários anos. E aí, tive a necessidade de deixar por estas inquietudes que contei ao comienzo. A ver como hacia para fazer uma obra com essas inquietudes. Então, aí ela passou a ter essas outras preocupações que, então, ela deixou de fazer cerâmica e passou a fazer outras coisas, em função dessas inquietações que ela tinha. E em relação à arte contemporânea aqui no Brasil, é muito diferente que lá na Argentina? Não, não é muito diferente. Eu não estou muito ao tanto do que se faz aqui no Brasil. Mas o arte contemporâneo agora, tem um voo completamente para a tecnologia, não? E não sei aqui o que está acontecendo. Ela diz que não, que não é muito diferente. Embora ela não acompanhe no dia a dia a arte contemporânea do Brasil, o que está acontecendo aqui. Mas ela diz que, de modo geral, boa parte da arte contemporânea está voltando, voltada ao uso da tecnologia. A senhora já fez alguma exposição aqui no Brasil? Agora não. Eu fiz no Brasil, na década de 80, participei de uma bienal, representei a Argentina em uma bienal de São Paulo, e aí fiz a terceira nuvem. Na década de 80, ela participou da bienal de São Paulo, representando a Argentina. Lá foi a terceira nuvem. A nuvem 3. Foi um evento muito importante. Muito importante. Terminou a bienal e eu tinha como 100 pessoas que queriam entrar na experiência. Foi impressionante. Então foi um evento muito importante. Estava no final da mostra da bienal, lá no Parque Ibirapuera, estavam fechando e ainda tinha gente querendo entrar. Tinha uma filha de mais de 100 pessoas querendo entrar, que teve que até atrasar o fechamento da bienal. Agora uma pergunta para o professor. É um orgulho ter uma mãe assim, não é? Pois é. Sim, claro. Meu primeiro contato com o Brasil diretamente foi na bienal de São Paulo, porque eu vim com ela, acompanhá-la. Tinha uma equipe de trabalho grande e eu cumpri algumas funções lá naquele momento que eu utilizava câmeras de vídeo para registrar isso. Então esse foi o meu primeiro contato com o Brasil. E, bom, depois passaram várias coisas que eu acabei voltando a morar. Mas não quis seguir a carreira artística? Não, não. Nunca... Nunca se interessou. Nunca me passou a ser artista propriamente. Embora algumas disciplinas mais ou menos próximas, como por exemplo a fotografia e o cinema, foram coisas que me interessaram no momento. Mas eu também, do ponto de vista, me identifiquei mais com o fato de escrever do que produzir objetos ou produzir imagens. Para mim, mais o uso da palavra, aquilo que é mais fluido para mim. Perfeito. Muito obrigada pelo apoio, professor, pela presença aqui também. Mireia, muito prazer em conhecê-la. Também para mim. Graças, muitas gracias. Graças. E agradeço também você que está nos assistindo. Espero que também você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.